E aí galera, aqui quem fala SuperCell pra mais um vídeo de Clash Deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal Trazendo esse vídeo rápido aqui pra falar pra vocês da novidade que a Supercell acabou de lançar A Supercell esse mês tá comemorando aí os seus 10 anos E ela lançou aí a especial da Supercell Que são as ofertas diárias, sabe o comerciante Então agora tá proporcionando aí 5 itens de graça E alguns outros aí com os descontos nas gemas Onde você hoje, eu mesmo peguei a pá Ela acabou de lançar no caso, eu peguei já a pá, pá de obstáculos E durante mais 5 dias aí, como vocês podem conferir, vai tá aí Tendo itens de graça na lojinha, tá? É só ir lá e comprar E é isso aí galera, só trazer nesse vídeo aí Pra avisar vocês dessa nova novidade Espero que vocês curtam Deixa seu like e se inscreve aí no canal Tamo junto, falou!